Música Meu nome é Ricardo Takeo Coabara, sou gerente de engenharia da Agrale, lá em Caxias do Sul, que é uma empresa 100% nacional e que produz um veículo muito diferente, tanto para o mercado local, Brasil, quanto para exportação. Esse veículo foi projetado em 2003, foi começado a comercialização em 2004 pela Agrale, somente para o Exército Brasileiro e a partir de 2014 nós começamos a fornecer o veículo para o mercado civil. Um dos objetivos da Agrale é a gente poder começar a fazer a parte de exportação e um grande progresso que a gente conseguiu atingir foi conseguir exportar as primeiras unidades com a direção do lado direito para a Austrália, Uganda, Zimbábue e Namíbia. Esse nosso objetivo a gente deve estender, se Deus quiser, também para outros países da América do Norte e especificamente para o mercado de mineração, onde você tem que ter um veículo extremamente resistente, muito funcional, fácil de dirigir e poder ter uma resistência praticamente infinita, porque o veículo que desce a mais ou menos 2 mil metros de profundidade, abaixo do nível do mar, ele tem que ser reconstituído, mantido, trocando peças, desde eixos, motores, própria caçamba, partes do chassi, para que ele possa continuar trabalhando no maior tempo possível. A importância do Design Day é poder mostrar um lado pouco conhecido de outras regiões do Brasil, como hoje nós temos aqui do Rio Grande do Sul, do interior de São Paulo e de Santa Catarina, em trazer produtos que são pouco conhecidos no Brasil, como é o caso do próprio Marroá ainda, e que a gente possa mostrar que o Brasil tem capacidade, tem pessoal, e a gente poder servir de certa forma como exemplo para as novas gerações que vão trazer novos designers. Legenda Adriana Zanotto